Hoje eu quero mostrar aqui para vocês essa planta. Ela estava com um galho muito mole e aí eu tirei ela do vaso, né? E ela tinha umas raízes que estavam podres. Estavam já com podridão. Já estava avançada. Estava bem mole a raiz, né? Aí fizemos a poda da raiz. Hoje tem acho que três ou quatro dias que ela está num local fresco, né? Para cicatrizar aqui. Já cicatrizou, né? E agora eu vou transplantar ela. Mas antes eu quero mostrar para vocês como que está agora, né? Não tem sinal nenhum de podridão. Então eu vou plantar ela, ela agora. O substrato que eu estou usando aqui, a areia e carvão. Então sempre que você nota algum problema na planta, é bom tirar ela do vaso para examinar as raízes, que sempre vai ter um problema na raiz. aqui. Aqui. Aqui ela já está bem acolhada, né? E agora eu vou aproveitar que ela está, que eu vou dividir aqui. Esse aqui eu vou fazer duas estacas, né? E aqui. Deixa eu ver aonde que... É aquilo que eu falei. Precisa ver aonde que tem mais gemas, né? A outra, né? Agora vai ter que tirar a flor, né? Claro. Pronto. Agora essas aqui, assim que secar aqui, daqui a meia hora já está seco. Pronto. Aí enterrar nesse substrato aqui, né? Bom, agora aqui eu vou molhar com água, né? E deixar uns três dias na sombra, aí ela vai pegar o sol. Essa aqui é uma planta que eu não sei se eu mostrei ela no vídeo. As folhas dela estavam... parece um mosaico, né? E ela foi recuperada, né? Essa aqui é a terceira florada dela. Essa aqui é uma tong. Então... E o vídeo de hoje é só. A outra curiosidade... A outra curiosidade dessa planta aqui, ela nasce amarela, né? Amarela mesmo. Depois de dois, três dias ela fica dessa cor. Tá com uns botões aqui ainda pra abrir, né? Então quando esse botão abrir, eu vou ter essa rosa e amarela. Eu queria mostrar isso aí. E o vídeo de hoje é só. E o vídeo de hoje é só. Tchau.